O ar é muito seguro para que eu... Lá no mercado, também, até na casa do Ibel, da Associação da Lei, ali também houve um desastre. Caiu a pateira lá, caiu a casa do... A água, a água, o que quer dizer? Estou ali, ficou a cura de ter que vir a nossa fita. A água, o nosso estado, a água, o nosso estado. As pernas, então um buraco, o visualidade é duas caras. Ela não tem saída da rua. Não, ali nos que não... Ela está na minha rua, ali, aqui nos que não, no mar da queda da Vale do Rio, ali na queda da Vale do Rio, ali na queda da Vale do Rio, ali na queda da Vale do Rio, está um buraco, se não parar de chover, ele vai, está muito grande ali na minha rua. A alimentação, como é que é? Não, eu queria o primeiro passo. É, eu falei, mas isso aí não espera, tem que fazer um estoque. É, é, é porque ele vai, não é de calificação de estoque, ele pode surgir mais pessoas, pode surgir necessidades. O comenta, o prefeito está, é, 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 o comenta, o comenta e o comenta vão aguentar a gente se preocupar com com comida. É, 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 a peraidade se enganou. Então a gente vai perguntar qual é a área que ele não está subindo. Porque se a comida está subindo, então nós vamos ver quais são as áreas que você está. Pessoal, olha o banho, a carinha de limpeza, porque a comida está, né, está arrebatada. Mas a comida, assim, está falando que a comida, no local, no local, no desabrigado. Quem está no desabrigado tem comida, não precisa aprontar a comida para levar. Agora, se quiser fazer, se quiser fazer, se quiser fazer a bática, para ir fazer uma doação, não para os cozinheiros, aliás, para não permitir limpar a sua comida, nem no colégio, nem no ginásio. Então, vamos fazer isso na palavra aqui. A gente vai voltar, se a gente tiver a fecha básica, se a gente tiver a fecha básica, a gente já é um acaso. Tem muita gente que perdeu. Sim, mas eu mando a prova de junção lá, então estamos abracando o corrompão, então é a hora da gente agir. É, mas é assim que a gente tem uma passagem difícil de dar a fome, mas a gente tem uma semana. Então, não vai definir o recato de choque, mas é isso que eu tive que fazer de novo aqui. Mas é legal, não parece que é o fome. Ouvir ou não quer falar? Estamos nessa venda, alguns... Criçóis, roupas... Hoje recebem brinquedos, que na verdade as crianças estão lá, ansiosas, hoje mudando uma parte de recriação. Através da Secretaria de Esporte, conseguimos uma ação de pipoca, a gente pode também pensar que as crianças, o que nós somos, o que está acontecendo aí. Então, fizemos isso. Mas que a gente hoje não precisa de água. Hoje não precisa de água. A necessidade de recriação é de água. E material de limpeza. A limpeza que se refere em gente pessoal. Novo, 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 novo. Novo, novo. Não façam os pontos que... É, Roden. Roden… Obrigado. Não é nem isso. Se nós estamos, nós, que eu estou falando, nós, que só Miguel, só a gente, tem que poder estar aqui, nós e a gente. Obrigado. 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 Mas é importante também que nessa distribuição, a gente vai ter diretamente todas as sociedades que tem. Quem quiser falar, vem para a distribuição, vai para lá e será feita em conjunto. Agora, a gente centralizar um ponto só de distribuição, só é a vantagem. Porque a gente tem aquela situação de uma pessoa pega duas e a outra pessoa não pega nenhuma. Então, saindo de uma distribuição, a gente já com mapeamento dessas áreas, com mapeamento do pessoal, já é muito mais fácil para entender isso. Então, eu acredito que é aqui, Guilherme, até espalhar mais na cidade, alguns pontos de coleta, mas na hora da distribuição, todo mundo se junta e faz uma linha só para distribuir. Mesmo que saia uma turma para o resto, para o paraíso, ou tanto bom para o local, tanto bom para o coletivo, mas saindo já direcionado com o comando único. Isso aí, correto. E os pontos? Eu acho que a rotatória fica uma coisa mais... É, rotatória. Agora, tem que ser uma antena ali que suporte. Uma antena que suporte ali, um espaço, uma antena de 100 metros. Uma antena que suporte. E a gente tem que ser uma antena. E a gente tem que ser uma antena. É, no março, a gente tem que ser uma antena de 100 metros. Eu acho que seria a menor agenda, mas eu tenho que ficar mais vizinha que é a menor agenda. É, é mais possível. Chamo mais atenção na aula, mas tem uma faixa, tem uma faixa, tem uma faixa. Aí, aí, pronto, no centro, rota, viu? Na parte alta, na parte alta. A assistência já seria um ponto, já existe dois, né? A assistência na parte alta, mas eu digo ali na venda principal. E ali, onde não cicla pessoas, não tem a maior possibilidade das pessoas vereduais. Não, também, a assistência social já está lá, entendeu? Ah, sim. Se a gente colocar outra coisa, a maior parte dele. Isso, isso. E a outra resposta, a igreja. Se o padre hoje, na missa, já está a música. Já está a música. Se o pastor, eu não tenho, eu não tenho. Vamos falar com ele. É uma igreja muito grande. E as pessoas passam, o pastilão, o padre fala. Não sei, na parte alta, a parte alta. É uma igreja grande. Muita gente tem disponibilidade de trabalhar ali. Eu acho que a gente vai ter muito tempo. Pastor, eu vou falar com o pastor, como a gente vai seguir aqui, para fazer ponto nas duas três congregações das UBP. Vamos lá, para divulgar hoje à noite. E aí a gente recolhe e fugiu, ficando só. Assistência social, distribuição. Eu acho que o seguinte, Marcelo, foi entregue, vai tudo para a rádio, também, de todo jeito. Eu acho que o que tem um som, depois vai ser entregue. E nós colocamos o telefone na exposição, a gente também tem que buscar um carro. Pronto, né? Pronto. Porque às vezes o cara que é do ar, às vezes não tem condições de levar. A gente mesmo tem que buscar um carro. O telefone está num site, está no portal da cultura. para ficar no centro, na outra hora, e aqui na parte alta, no centro da parte alta. Na parte alta, ficou na parte alta espetacular, só nas igrejas. Nas igrejas. E lá na igreja São Sebastião, que é a igreja central ali, que é muito grande. Você está na sua loja, o que já disponibilizou também? É. Você também tem que estar com o que mais. É, 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 é. Outra ideia é fácil do pessoal lá. Eu falo na igreja, eu falo na igreja, nação de caixão, porque é um lugar onde tem muitos fiéis, na minha igreja, e eles mesmos vão se encarregando. Você já pensou? Se cada um, se eu vou levar um quilo de um material depressivo, só lá vai ter uma grande mobilização. Como na Assembleia de Deus também. Quer dizer, são pontos que, grandes, que tem muitas pessoas, que vai se civilizar na chegada da situação. porque são muitas pessoas que estão visitando. Ô, presidente, eu acho importante até cuidar, porque o início da campanha vai até qual data, para a notificação, para ficar amarradinho. Isso. Muito bom. Eu não sei o que é difícil, mas assim, começa a ter que ir. começa a ter. Gasta a ter. O início da cidade, já faz a ter. Começamos na igreja, amanhã de manhã, o Álvaro na rádio. O Álvaro na rádio. os caras não se encontram. Não fazer até. No começo. Pode ter. Enquanto viver na situação que está, então nós temos que chegar juntos. Quando todo mundo for para as suas casas, a gente vai ver quais são os que vão votar sem problemas. E os que têm problema, vamos nos acompanhar. O problema é o seguinte, como está aqui nesse local, vai divulgar isso aí. O órgão que tem na rádio, tem que falar com eles. Tem muita também. Você cria um grupo aqui também. Eu vou criar um grupo agora aqui. Um vai avisando para o outro, passa lá na rádio para pegar, passa lá. Sobre a gente, os vereadores que estão aqui, só estão aqui os dois vereadores. Nós vamos juntar amanhã os 15 e nós vamos fazer a nossa reunião e vamos ver como nós vamos disponibilizar. Vocês já vão saber que está precisando muito de toalha de ouro, do papil e de adulto. Então, a gente vai juntar amanhã os vereadores que estão lá e vai ver qual é a disponibilidade de cada um para ficar nessa responsabilidade nossa, nessas toalhas. O peitura, o volumen, o recorte. É, o volumen, a gente fica com as toalhas. Nós vamos conseguir de uma criança. Pronto, aí a gente fica com as toalhas, o volumen das toalhas para os vereadores. Então, a gente vai para lá. E se precisarem de mim, para fazer alguma coisa, vestir com eles, separar, etc. Mas é essa ação? É a turista aí que precisar. Não é a turista aí que precisar. Não, eu entendo, eu tenho desvaluidade ali. Já tem muita coisa lá que faz uma faculdade. Foi falado em água, mas ontem mesmo, ontem eu comecei 10h às 10h, 10h de manhã, 10h de manhã, 10h de arrecadado, a apretação, roupa, tudo. Também teve doações de água. O problema da água é que ninguém quer a privada dos seus carrapóis. Mas querem doar o índio. Aí fica complicado. Mas não viu, galera, que é de garrapóis. É muito melhor você pegar a carrapóis. Mas aí vai ter a opção da pessoa, ela quer doar. E aí, não tem mais um carrafóis que vai doar. E se pudesse armazenar esse casal, não tem. O carrapóis é do caracê também. Quanto é um carrapóis? 12 reais um carrafóis. 12 reais. Imagina com água. Não, eu faço isso. Eu faço isso. Quer dizer, juntando um equipe, é 12 reais. Cheio é de 17. Eu vou juntar uma equipe de 10 pessoas. Mas olha, eu acho que isso aí também, se der uma opção. E, por exemplo, um exemplo, um exemplo. Dove a garrafóis. A gente vai, aqui, aqui, vai comprar assim, rápido. Você vai distribuir o coro e tal, para ir para o comercial. Acabando, você vai recolher. Assim, eu estou falando dove a garrafóis. E deu uma pessoa aqui. Não, porque apareceu muita doação de água. Apareceu muita doação de água. O problema é o problema. O problema é a casa da água. A água é uma casa. Se for comércio, é fácil doar. Porque o cara pega o engranado, doa. Agora... Graças a Deus, a questão é que a gente tem que responder. A água não foi acertada. Então, para um momento, se eu voltar para a cidade, a água não foi acertada. A água tratada. Ela não mudou a fazer nada. O que o Greg também falava comigo é a respeito da água. Olha, eu vou acionar com a prefeita. Porque nós vamos ter um grande gasto para limpar as águas. Agora, ele vê se ele consegue dar um desconto com a questão de fôlego afetado. Oi, Luiz, é só fôlego, né? Fôlego afetado, né? Mas essa área... Isso aí já ocorreu em alguns municípios. Isso aí já ocorreu em alguns municípios. Assim. Após catástrofe, cíntico. Para uma área, não foi afetado, não vai ter o águas. Porque isso aí é uma situação criada agora. É, exatamente. Não vai cuidar, não vai ser... Até os caras... Quando ele parou a casa, foi bastante água. O problema é o seguinte, é tratar a água para que a água não venha a gerar um problema. Eu acho que assim, o cuidado da água vai ter feio, se já cuidar, agora vai ser dobrado. Para que não venha a gerar mais problema. Como eu disse, a gente é pouco. Às vezes nós estamos em uma situação boa, as coisas é feio por nós, paramos. Então, nós estamos em uma situação mais difícil, aí que fica muito difícil. Porque vai desesperar. Então, você vai começar a preparar essa tábua. A hora começa a preparar a tua cábala. Você não tem o que colocar na água. Porque já fez, porque é uma das duas days. Mas já teve organização. A saúde está um pouco... Tá encardida. Pois é, já tem a propuser. Não 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 tem a propuser.